Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, trazemos um flagra que está dando o que falar. O famoso ator Reinaldo Giannichini e o renomado médico Tales Bretas, viúvo do saudoso Paulo Gustavo, foram vistos jantando juntos em um restaurante na charmosa Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas calma, a história não para por aí. E, apesar das especulações, Tales Bretas fez questão de esclarecer que não há nenhum interesse amoroso entre eles. De acordo com a assessoria de Tales, ele e seu amigo Danilo foram assistir a uma peça estrelada por Giannichini. Após o espetáculo, os três decidiram jantar juntos. No entanto, Danilo foi embora mais cedo, o que resultou na cena de Tales dando carona para Giannichini. Eles são apenas amigos, nada mais do que isso. Você acredita que a mídia frequentemente exagera e cria especulações desnecessárias sobre a vida pessoal das celebridades, como no caso de Tales Bretas e Reinaldo Giannichini, contribuindo para um ambiente sensacionalista e invasivo. Aqui no nosso canal, reforçamos nosso compromisso com você, trazendo informações responsáveis e confiáveis diariamente. Agradecemos por nos acompanhar e continue ligado para mais atualizações. Até a próxima!